Em vigor desde o dia 3 de janeiro, para lembrar deste ano, polêmica, divide opiniões, ela provocou reações no meio jurídico e também na população. Vamos ver. Desde o dia 3 de janeiro, a nova norma está em vigor. A Lei 13.869 de 2019 lista 45 condutas que, se praticadas por agentes públicos, são enquadradas como abuso de autoridade. Entre os crimes com pena de seis meses a dois anos de prisão, estão não comunicar prisão à família do preso, não se identificar como policial durante uma captura e atribuir culpa publicamente antes de formalizar uma acusação. Já entre os crimes com penas de um a quatro anos de prisão, estão insistir em interrogatório de quem optou por permanecer calado, manter presos de diferentes sexos na mesma cela e manter criança ou adolescente em cela com maiores de idade. Um dos pontos mais polêmicos da nova lei de abuso de autoridade é o que considera crime constranger um preso a se exibir para curiosidade pública ou ainda uma situação vexatória. Nas duas condutas, penas de um a quatro anos de detenção. Significa dizer que as polícias militares civil, por exemplo, não podem mais exibir fotos de pessoas presas, mesmo na situação de flagrante delito. Tem que saber quem é a pessoa que está fazendo as coisas erradas e sem colocar nome e a foto, ninguém vai saber quem é. Se o cara é suspeito é porque alguma coisa tem. Eu acho que tem que preservar a imagem do cara até que se possa provar o que de fato está acontecendo. Eu acho que é uma maneira de acobertar pessoas importantes, com certeza. O comandante-geral da Polícia Militar critica a insegurança jurídica para a atuação do policial com a nova lei. Utilizando expressões como o suficiente, por exemplo, que dão margem a várias interpretações. Nós temos algumas restrições ao trabalho policial que normalmente é feito colocando ele na possibilidade de responder por um crime gravíssimo, com penas bastante altas por ações que são necessárias no dia a dia. O Procurador-Geral de Justiça do Estado classificou a lei de abuso de autoridade como retrocesso na luta contra a corrupção e o crime e criticou o texto de forma veemente. Ela cria uma série de entraves aos órgãos que são encarregados da investigação e da persecução de crimes. Então, o Ministério Público, o Judiciário, as próprias polícias foram previstas uma série de medidas que criam entraves à atuação desses órgãos em vez de termos medidas que facilitam a atuação desses órgãos. O ND procurou a bancada catarinense na Câmara e no Senado. Dos deputados federais que responderam ao jornal, Gilson Marques, do Novo, Celso Maldaner e Carlos Chiodini, do MDB, Geovânia de Sá, do PSDB, Rodrigo Coelho, do PSB, e Coronel Armando, do PSL, se declararam contrários à nova lei. O senador Jorginho Mello, do PL, adotou o mesmo posicionamento. Já a Esperidinho Amin, do PP, foi na direção oposta e votou a favor da nova lei do abuso de autoridade. Nós não vamos combater com sustentabilidade a corrupção, o crime organizado, a violência, sem respeitar os direitos humanos, sem pôr freios ao exercício da autoridade. Então, eu votei a favor das duas. No meio jurídico, a lei também provocou reação. Entidades que representam juízes, procuradores, promotores e fiscais criticaram o caráter vago dos artigos da lei que permitiriam qualquer interpretação do que seja considerado abuso de autoridade. Pelo menos seis ações diretas de inconstitucionalidade já foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal para questionar artigos da legislação. O relator é o ministro Celso de Mello, que já rejeitou duas dessas ações.